Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Abizu Consult, novamente nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o que nós devemos fazer para poder melhorar ou acelerar o nosso processo de aposentadoria com ações, aposentadoria precoce, aquilo que a gente veio falando nos últimos vídeos e principalmente falamos na nossa última live sobre como se aposentar com ações. Se você não viu, vai lá, vou colocar aqui no card do vídeo essa live que a gente fez na terça-feira passada, que é muito importante para você entender que aposentar com ações não é fácil, você tem que ter algumas regras que você precisa seguir para poder fugir da volatilidade, para poder não correr o risco de ficar sem dinheiro no meio do caminho. Tem gente que acha que, ah, minhas ações geraram 10%, 15% nos últimos 2, 3 anos, o que não é mérito nenhum, já acabou, só cresceu quase 30% nos últimos 3 anos por ano e aí você precisa entender que isso não vai acontecer sempre, você não vai sempre ganhar com ações, não vai sempre ficar no positivo, vai ficar muitas vezes no negativo e se você está no negativo com ações e ainda tira dinheiro para a sua aposentadoria, você vai cada vez diminuindo aquele valor que você tem e pode em algum momento chegar no zero e aí acabou o dinheiro, não tem mais. que fazer, acabou a aposentadoria, você vai ter que voltar a trabalhar ou fazer alguma outra coisa para poder voltar aquele valor. Então o que a gente faz? Tenta minimizar isso. A gente vai falar de diversas formas de minimizar isso. Uma delas é você entender como é que você precisa tratar o seu dinheiro para você viver com ações. E aí você precisa pensar o seguinte, se eu quero viver com ações, se eu quero viver com investimentos, se eu quero viver de renda passiva de uma forma geral, eu preciso enxergar a questão de quanto entra e de quanto sai. quanto entra e quanto sai, imagina aqui, vou dar um exemplo, você tem lá 10 mil reais de salário e tem 10 mil reais de gasto, está no zero a zero, não consegue fazer poupança alguma. Você tem duas opções, teoricamente duas opções para poder começar a investir um dinheiro que sobra. Como é que sobra? Ou você aumenta o seu salário e aí começa a sobrar, sem aumentar a sua despesa, ou você diminui a sua despesa. Você precisa saber qual é o sacrifício maior que você faz. Um sacrifício maior para poder aumentar isso de 11 ou para 12 mil é maior ou menor do que o sacrifício para poder baixar esse gasto aqui para 9 ou para 8. Então você pensa, o único jeito de eu poder sair dessa corda bamba aqui, dessa corrida de ratos aqui é o seguinte, eu preciso ou ganhar mais ou gastar menos. E aí eu vou fazer o seguinte, não, eu não quero gastar menos, não quero diminuir o padrão de vida, quero continuar gastando os 10. Então eu vou ter que ganhar mais. Ganhar mais quanto? Vou ganhar mais mil, vou ganhar mais 2 mil. Putz, quanto eu tenho que trabalhar para ganhar mais esses 2 mil? Afinal de contas eu já trabalho, trabalho 8, 9, 10 horas por dia para poder ganhar esses 10. Agora eu preciso trabalhar mais para poder ganhar 11 ou 12. Ok, consegui ali 2 mil reais de folga, consegui fazer sobrar 2 mil reais por mês. Vou aplicar, vou começar a investir e agora vou viver de renda em algum momento. E aí quanto que eu preciso ter de renda passiva para poder viver? 10 mil. Ó, note, eu fiz sobrar 2, mas eu preciso de 10. Alguma coisa que me dê 10. Do contrário, se eu em vez de me sacrificar para poder trabalhar mais, me sacrifico para poder gastar menos, pelo menos no primeiro momento, eu vou precisar fazer alguma coisa, um sacrifício também para poder gastar menos e aí quando eu me aposentar, o que eu preciso ter para poder viver? 8 mil e não 10. Então note, imagina aqui, eu continuo ganhando 10 e passo a gastar 8, sobrou 2, os mesmos 2 de se eu ganhasse 2 e gastasse 10. Porém, o patamar que eu preciso chegar de renda passiva está aqui embaixo. Isso é muito importante, porque eu consigo me aposentar, teoricamente, antes com os mesmos 2 mil que sobem. Então, diminuir o seu gasto, o tal do minimalismo, viver com menos, viver com menos luxo, com menos gastos desnecessários, para poder no futuro você aproveitar um pouco mais isso, pode ser uma boa. Não estou dizendo que é, nem sempre, às vezes as pessoas exageram um pouco nisso tudo, mas é muito importante. A gente até falou na última live sobre o tal do FIRE, que é a aposentadoria antecipada, tem gente que fala de economizar 40, 50% do que ganha. Eu acho muito, mas tudo bem, cada um vive a sua vida, dependendo muito se você é uma pessoa, um jovem que vive na casa dos pais e ganha lá seu salário, economizar 50% é até fácil, né? Já conheci gente que economizava 60, 70% do que não tinha gasto. Vinha na casa da mãe, comia a comida da mãe, só gastava com si próprio, uma coisa em outra. Aí, beleza, mas quando você começa a ficar mais velho, com a casa, tem filho, aí fica muito difícil você conseguir economizar tanto assim. Mas vamos dizer que você consegue economizar ali esses R$ 2.000,00. Então, seria mais interessante você economizar também naquilo que você gasta, conseguir fazer com que você gaste menos, viver com R$ 8.000,00. E aí, imagine que em algum momento você consiga atingir o patamar, né? A gente depois vai falar um pouco mais disso, como chegar lá, esse patamar de viver com R$ 8.000,00. Esses R$ 8.000,00 passam a te dar uma renda passiva que faz você não precisar mais trabalhar com aquilo que fazia você trabalhar, sei lá, 8, 10, 12 horas por dia. Você começa a poder trabalhar com coisas que você acha melhor, coisas que te dão mais prazer. E aí, se você já fez uma renda passiva de R$ 8.000,00 e você gasta R$ 8.000,00, você começa a trabalhar com alguma coisinha que te dê mais R$ 1.000,00, mais R$ 2.000,00, porque você agora é um aposentado. E aí você consegue, sim, viver com aqueles R$ 8.000,00, e toda vez que sobrar um dinheiro porque você conseguiu trabalhar um pouco mais e não gastou todo aquele dinheiro que você trabalhou mais, aí você começa a fazer um novo montante pra poder aumentar essa sua renda passiva, ou até mesmo, agora que você sabe que consegue viver com R$ 8.000,00, você vai lá, pega esse valor que sobrou de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, que você ganha agora na sua aposentadoria, dando uma aula, ou fazendo alguma coisa que você goste, ou vendendo algum produto que você acha legal, ou fazendo um curso, ou qualquer coisa que você ache legal, você passa a ter essa renda extra, e quando a renda extra cair, você gasta, quando ela não cair, você não gasta, você vive bem, você vive melhor, porque você passou a gastar menos. Então, na minha opinião, o primeiro passo que tem que dar é conseguir gastar menos, porque quanto menos você conseguir gastar no futuro, você vai, sim, conseguir se aposentar antes. Se você somente aumentar a sua renda e continuar com gasto alto, ou até, porque acontece com a maioria das pessoas, ganha mais e gasta mais, e aí você vai, cada vez mais, aumentar o tamanho do montante que você precisa economizar para poder começar a viver de renda, e aí você vai acabar tendo que trabalhar mais, e vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar, e aí, no futuro, essa sua aposentadoria pode não ser suficiente, porque você não se controla, você não sabe como é que faz para poder, você ter um gasto controlado, um gasto que te possibilite viver bem, porém, sem os luxos que você, talvez, estivesse acostumado hoje, deixando esse luxo para o futuro. Gostou do nosso conteúdo? Não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar se você acha interessante, e como você faz, se você procura sempre ganhar mais, ou se você também procura gastar menos. O ideal, é óbvio, é você conseguir fazer os dois, mas se você tivesse que escolher, escreve aí qual você escolheria, você tentaria cortar na carne e ganhar menos, ou você tentaria sacrificar o seu tempo com a sua família, talvez, para poder ganhar mais, para poder você manter um padrão de vida que é seu, é necessário, de repente, para você, não sou eu que estou julgando isso, mas é você que tem que saber quais são as suas prioridades. Segue a gente também no Instagram, nas redes sociais, visite o nosso site da Bizu, onde a gente tem lá o nosso BI, para você poder escolher as ações, e aí entender mais de mercado financeiro, mercado de ações, que hoje é certamente uma das formas melhores de você se aposentar com investimentos. Abraço!